Bom, então é isso. Finalmente me rendi ao Fall Guys, um jogo que eu não estava tão interessado em jogar, mas já me chamaram muito para poder jogar e eu nem sequer tinha baixado o jogo. Mas beleza, vamos lá, eu vi vários gameplays, vi que ele é realmente um jogo muito divertido, principalmente se você jogar com os amigos. Sozinho, vamos ver né, tipo, já me chamaram e desistiram de me chamar e agora eu resolvi, vem até com cosplay, ó. Eu sei que tem um lobinho que usa um boneco, que porra são esses bonecos? Eu não sei que porra são esses bonecos, parece uns mínimos, sei lá. Eles usam umas fantasias né, são as skins. E já tem a temporada 2 né. Como jogar, cara. Precisa aprender a jogar Fall Guys? É, eu quero saber como... É. Tem uns botões de ação né. Mas beleza, eu já vi já... Muitas gameplays para saber como é que... Ó, a R2 é que toma o rabo. E o que? É, X pula... Mergulhar... Beleza, você mergulha com quadrado, beleza. Ok, vamos lá. Temporada 2... A temporada 2 só são umas 4 fases né. Eu não tenho nada né cara, eu não tenho... Deixa eu ver aqui... Animações... É, eu gostei dessa aqui da galinha. Tá, 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 pera, 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 pera. Tá, 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 pera, 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 pera. Nem isso que eu quero não, traje. Personagens... Nossa mano, que maneiro. Pronto, já estou começando a gostar de um jogo. Não, assim, eu não achei ele chato desde quando eu vi. Mas a... Eu só não senti muita vontade de jogar. Ou assim, de cuecão assim. Não, assim. É, pera, assim. Gosto... É, algumas coisas eu... Percebo que eu vou... Conquistar. Tem até bastante coisa aqui cara. Tá, isso aí eu... Não, tá, aqui é configurações. Ah, mercado. Aqui é pra comprar. Acho que eu comprei com ponto ali, né. O resto é tudo trancado. É, ó. Bacana. Beleza cara, vamos jogar. Porque eu sei que também... Eu não vou conseguir nada, né. Posso mover o boneco? Não. Espero que não demore muito pra achar jogador, né. Buscando mais jogadores. Bem rápido. Beleza, salve se quem puder. Essa é a primeira fase, né. Vê seus obstáculos e corra até a linha de chegada. Espero não morrer logo na minha primeira. Quer dizer, você não morre, né. Quer dizer, você morre sim. Espero não perder. Ah, cinquenta bonecos. Olha eu, lá embaixo. Boa não, seu safado. Ai! Nossa, mano. Os caras ficam parecendo que querem. Tipo, eu sei que tá todo mundo querendo... Oi, oi. Oi. Ô, caraca. Pera aí, rapaziada. Caraca. Assim não tem como não, mano. Já foi. Posso ficar dois, três, quatro, cinco. Ui. Pera aí, rapaziada. Ah, mentira. Ui. 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 Rapaz. Olha onde eu fiquei. Ó, tem uma galerinha. Ó, ó. Uma galerinha que não conseguiu, não. Não. Divertidozinho, cara. Se for pra jogar com os amigos, bem... Ah, eu tenho que escolher... Não. Eu não tenho... É uma roleta random. Tá, tudo bem. Eu só tô... Começando agora, então não tem como eu saber. Pior que todas essas fases eu já vi, já, cara. Mas eu tô jogando. O Paul Gass era um tipo daquele jogo que eu achava até divertido de... Caraca, agora são 29, mano. Que ensinado mesmo, mano. Tentar dar de malandro. Ui. 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 Não. Isso aí, rap. Isso aí. Ó, alguma medo não vai acontecer aqui, porque eu sou o único que vim pra cá. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Ainda falei, eu vou ser o único que vou ter vindo pra cá. Rapaz! Só tem eu e o maluquinho, ó. Já chegou e é um candango ali, ó. Cara, nem fica correndo igual a piloto. Toma lá e pra cá, tipo. É, tem um rapaziadazinho que é bom nisso aqui, hein. Ó, candango caindo. Ei, caralho, se fodeu, ó lá. Ah, tem 16, mano, louco, já. Acho que isso aqui é muito mais difícil pra quem tá começando a jogar isso aqui, cara. Oi! Oi! Caralho! Na linha, mano. Tomei no... Rainbow. E aí, foi onde eu vou? Não fui classificado. Paredes mortais. Paredes mortais. Bom, vamos lá. E aí, me daram a minha cor. Caralho, que todo mundo fica se aglomerando, velho. Ué, cadê? Ah, eu sou... Ah, era todo. Tava assistindo, cara. Ah, eu não quero assistir, pô. Quero, pô, quero jogar, pô. É justo, né, tipo, dar game over e você continua jogando a parada. Não faz sentido nenhum, né? Pô, mas tem que esperar. Ah, eu posso sair. Sair da partida e voltar ao menu principal. Tipo... Vamos lá, eu vou ficar, tipo... Eu não participo da próxima, será? Ó, o lobinho ali, ó. Ah, tem um boneco que tem mão, mano. Quer dizer, todos tem mão, né? Tem braço que diga. E aí? Ó, esse maluco aí, esse... Esse Hagrid aí é meio espertinho. Quer dizer... Ó lá, ó. O candango foi, ó. Nossa, mano. Que desespero, confusão, putaria, meu irmão. Tá, cadê? Ih, ó. Vamos, o candango. Eita, Deus do grão. Ó a outra. Acabou. Ó o outro, já... Será que essa porra... Tá, é isso que eu tava esperando. Vamos ver se eu vou... Vou continuar, se eu vou... É. Se for pra eu ficar assistindo, então eu vou sair e voltar de novo. É meio que pra você ficar torcendo. Ah, não. Vou sair. Cara, derrima. Tá, não. Pera aí. Deixa eu sair. Vou voltar pro menu principal, porque... Segundo house. Ó, lá eu já entendi o sistema ali, né? Beleza. Eu vou assim, meu. Eu vou tudo de novo do começo, cara. Caralho. É, cara. Realmente é um jogo divertido. Eu não tinha achado um jogo chato, Fall Guys. É um jogo divertido, assim. É pra jogar sozinho, é um jogo divertido. Porque você joga sozinho, mas joga online com uma porrada de gente. Então, tipo... Talvez com seus amigos mais próximos seja mais divertido ainda, né? Mas... Assim também é muito divertido. Acho que ninguém nem tá jogando mais, cara. Nego me chamou tanto na época. Esse jogo lançou já deve ter uns dois meses, sei lá. Nego me chamou tanto. Vamos jogar, vamos jogar. Falei, porra, depois eu jogo. Não tinha nem baixado o jogo. Aí, agora eu decidi o que é, ó. Até a segunda temporada do jogo já lançou, né? Nego já, ó. Nego já jogou pra caramba e... Nego não tinha baixado ainda. Ó, já é outra fase aí, ó. Então, não são as mesmas fases, né? 42. 42, cara. Esculacho. São 50, né? Então... 42 é esculacho se você não ser classificado. Pô, rapá. Tá pensando o quê? Pior que o boneco demora muito pra poder... Caraca, Nego... Não sei se Nego dá uns tapas. Eu não sei o que que acontece, mano. Ó, parada. Ó. 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 Ah, rapá. Ui! Socorro! Ei, carai. Eu acho que sim, ó. Eu acho que não me ajuda. Boa, rapá. Ui! Ai! Isso não existe, mano. Ui! 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 Ai! Eu não pulei, mano. Caraca, como é que você apanha numa fase dessa, velho? Ui! Ui! Ah, bando de safado. Tinha um alô, cara, tentando derrubar os outros. Ai, caralho. O vermelho tentando derrubar os outros, cara. Bando de safado, mano. Ui, ainda tem gente ainda. Ó lá o vermelho lá. Aí ele tentando, ó. Acabou, né? Ó lá. Ah, bando de safado, cara. Caraca, velho. Não, você não conseguir nada no primeiro estágio é sacanagem, cara. Primeiro estágio é sacanagem. A partir de que é do segundo, né? Que é 27. Ah, bando de safado. Ah, bando de safado. O segundo que é 27 em diante é o bicho pega. Jogo bem divertido, cara. Acho que zerar, jogar e vencer nas 12 fases, né? Que são 8, depois lançou a segunda temporada, são mais 4. Vencer as 12 fases... Isso é foda. Nem li o que eu posso fazer aqui. Sigo os ícones. Tá, peraí. É, ele que tá tentando me derrubar isso mesmo. Como é que faz isso aqui, né, amigo? Ui, ui, ui. Ó, só agarrar alguém aqui, ó. Ó. Ó, agarrar alguém, ó. Só agarrar alguém que ninguém te derruba. Só tô indo pela multidão, mano. Tipo... Olha o que é essa porra. Ai, amigo! Isso aí é uma morte absurda dessa daí, hein? Isso daí é... Caralho, essa daí foi assassina, irmão. Ó, regras de lá. Ah, então eu vou sair já. Eu não vou nem assistir porque, porra... Mas tá, beleza. Eu vou só mais uma... Mais uma... Bem, bem, bem divertidozinho. Gostei de Paiogás. Tipo assim, eu não já tinha achado ruim. Porra, eu queria jogar esse futebolzinho aí. Eu já não tinha achado ruim, mas é... Eu queria jogar o futebolzinho. Beleza, deixa eu sair logo pra ele andar. Se for pra poder upar assim, vai ser foda. Ahn... 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 Seria bom até o macetezinho que eu descobri ali, de se agarrar os outros ali, que dá pra poder... Né? Tinha uma galera que já tava mais experiente no jogo, então... É... Galera que já era sabida, né? Ah, diminuiu... Ahn, aumentou, aumentou. 56, 58. Cara, será que o Falgaz fica mais cheio do que os servidores dos Vingadores, cara? Os servidores dos Vingadores? O jogo dos Vingadores, né? Tem uma notícia aí, porra... O mundo inteiro, acho que de 10... Acho que só tinha 900 pessoas no mundo inteiro. O jogo tinha vendido, acho que era 2 milhões de cópias, sei lá. Nossa, mano. O jogo é muito ruim, cara. Vingadores é muito ruim. É até bom a Estelina Inveral da Beta, pra que você pudesse conhecer bem o jogo. Né? Ó, esse aqui até alta mais um pouco. Ô, rapaz. Ô, cara, velho. Bora, porra. Ó, vai. Ui, a porta não baixa, velho. Ah, para, porra. Ó, 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 ó. Ui. Ah. Porta tinha passar, irmão. Caralho, tô sendo socado. Aperta aí, porra. Ui. Ui, caralho. Caralho. Que isso, meu irmão. Não, sai. Eu vou sair já, já diria. Não vou nem ver nada. Caralho. Eu falei, né, que era esculacho, perder de 43, né? Ah, foi falta de atenção. Sei lá, cara. Foi muito rápido essa... Porra. Cara, perdi muito rápido agora no 43, mano. Tá. Essa vai ser a última, só pra poder vingar mesmo de verdade. Porque aquela ali foi ridícula. Depois eu vou jogar offline, pra pegar roupa, pegar essas porra todas. E aí... Aprender bastante coisa. Mas, muito bom. Muito bom falar, acho, cara. E aí... E aí... E aí... Tá bom, agora sem brincadeira Sem brincadeira Aqui não vai ter derrota não Quer dizer, vou ser essas porra aqui Ainda bem que você não morre aqui Caramba, que porra é essa? Que isso? Que isso? Não, não Maluco Que que é isso, cara? Dark Souls? E tem outra aí, né? Caraca, você volta tudo de novo Não tem como não, fi A outra tentou alguma coisa ali Maligna ali comigo ali Ui, ui, ui Ui, já era, perdi já Ui O bagulho vai ficando... Que isso, rapá? Ui Fudeu Tem uma galerinha aqui que tá igual... Ah, já era, irmão Ah, tá bom Eu tenho que treinar esse falgato Porque porra Realmente é... É... Mais umas fases que são realmente do cacete, cara Mas é isso, bom jogo, bom jogo Adorei esse jogo do falgagem Acho que próximo jogo eu vou jogar com um amigo Muito bom, muito bom Tchau